passou uma tinta preta a única coisa que foi trocada esses anos tudo foi essa porta aqui gente única porta foi trocada de resto tá do mesmo jeito tá do mesmo jeito tá do mesmo jeito quando zé morreu quando zé se foi as paredes tudo tá do mesmo jeito cadê as toalhas tem que mostrar que é a decadência olha os lençol gente isso é lençol de hotel para quem entrou com 40.000 tudo feio caindo uns pedaços olha Sofia olha esse lençol aqui então olha isso daqui não acho que quem quiser é deixar isso daqui olha o negócio pinchado olha olha os travesseiros misericórdia olha essa tinta aqui é do tempo do zé cadê o negócio daqui porque tia olha aqui é o travesseiro não é o travesseiro ó os travesseiros tá vendo a lúcia que teve que esconder dinheiro para comprar travesseiro novo eu vou mostrar para vocês o travesseiro tudo de novo que ela comprou e tava tudo guardadinho que ela comprou com o dinheiro que ela tava escondendo e se ela pedisse para o traste comprar não comprava não só comia o dinheiro e é tudo para a conta dele olha a gente sai Sofia não cadê aquelas as toalhas que 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 é isso gente pelo amor de deus cadê pelo amor olha o 40 mil aqui ó 40 mil olha aqui ó aqui ó ele é sócio aqui da minha irmã nunca olha a gente nunca foi sócio ele entendeu não fora outros quatro que eu vou mostrar tudo que ele falou que quer como é que tá só passou uma tonta e os cupi tudo comer tudo acabando aqui os 40 mil que ele enfiou eu acho que foi nessa parede aqui toda a mofada que tá pintada aqui isso daqui de tempo do zé tá muito tempo atrás nem pintar não tem pintar olha aqui não olha as toalhas olha as toalhas nem pano de chão do da minha casa eu não dou para o os hóspedos aqui ó sabe que que ele fez com dinheiro vocês sabe dando para a Eilane e dando para as as mulherada entendeu pegou tudo que era porque ele não pagou vocês estão entendendo eu não enxergo quando vocês fala comigo porque eu tirei meu óculos tirou os tatui tá o que que tem se chama recorde para filmar é claro gente que é o dia só o dinheiro entendeu Entendeu? Olha a porta Aqui, ó Um negócio de água, gente Tudo feio, ó Quando meu cunhado vivia aqui com minha irmã Era a coisa mais limpa Limpa, entendeu? Lipinho Olha a parede aqui, onde pega os copos aqui Olha que feio Esse Wanderlei tá de brincadeira Pode tirar sarro da família Seu Wanderlei, tira Entendeu? Isso daí não me atinge, seu Wanderlei De jeito nenhum E nem do que tá do lado seu, entendeu? Você sabe da real Que a gente já conhece você O seu jeito de viver Não vem dar de bonzinho De sonzinho na Record É tudo mentira, viu? Tudo mentira Gente, quando ela foi embora As coisas melhorzinhas que ela tinha Que ela comprou Ele levou tudo embora O Wanderlei, você esqueceu O Wanderlei, ó Tu esqueceu de levar o liquidificador da minha irmã, ó Não, o liquidificador ele levou, gente É Mas é isso daqui Viu, Elane? Tá na sua casa? O liquidificador novo da luz É o vermelhinho, ó Qual casa das mulheres do Wanderlei tá, ó Qual? Qual dela? É, né? É, mas vai levar você Olha, eu vou mostrar o negócio pra vocês Aqui tá escuro É porque cortaram a energia Ó, tá? Pera aí Ó a escuridão que tá no hotel Vocês tão vendo aqui? Olha, gente Pra vocês verem que é verdade O que minha irmã Ela fez Ela pegava o dinheiro dela Escondido Dela mesmo E comprou Os travesseiros, ó Tá vendo, ó Isso é os travesseiros dela, ó Que ela comprou Pros os hóspedes usarem Limpinho Bonitinho Olha aqui, ó Tá vendo, ó Vocês tão vendo? Ela comprou, ó Ela conseguiu ainda, gente Comprar os travesseiros, entendeu? Mas ele Ele sumiu com ela, né? E eu não quero nem falar Tá, meu amor? Não, fora a máquina, né? Toda destruída, né? Fala pra vocês Quem investiu em 40 mil? Lavava os lençol Numa máquina dessa? Que 40 mil é esse? Enchinha, que 40 mil é esse? Olha aí, ó 40 mil é reais Que ele gosta Eu tenho Eu tenho um áudio Que o rapaz veio aqui Pra arrumar a máquina E a minha irmã Perguntava pra ele assim Ô, Vã Aonde que tá a máquina, né? Ele falou assim Não mexe não Que eu já mandei arrumar Já não sei o quê Eu tenho um áudio Que ele falou pra minha irmã E ela queria que eu arrumasse E ele não deixou arrumar A máquina velha dela Entendeu? É, gente Pra vocês verem, né? Pra vocês verem O que a Lucilene vivia Pega lá Que tá com a Sofia Vem pra cá, So Gente, eu comprei Umas câmeras aqui Vou falar pra você É tudo conversa e piada Ele apagou tudo O que tinha lá E nós só conseguimos Aqueles vídeos Ela pedindo socorro Gritando e tudo mais Porque na imagem Não tinha nada Todas as imagens Que mostrava tanto ele Quanto a Lúcia Quanto fulano E ciclano Porque a gente sabe Quem tá junto com ele Nessa A gente sabe Entendeu? Ele apagou tudo Então o que ficou livre Sem nada Ele não verificou os áudios Foi aí que ele se fudeu Que a gente conseguiu Essas imagens Dos gritos dela Faz conversa, tia Lê esse daqui Lê Não Lê Que eu não vou falar Mãe Oi filho O dele tá guardado Sim Vamos reabrir um hotel Sim Mãe Que local Mãe Que local Que local Tchau 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 Tchau